Para de fazer isso comigo Às vezes eu me sinto invisível Você não tem ideia da minha paixão E o que sinto no meu coração Te vejo nos meus sonhos toda noite Te sinto mesmo se estamos longe Somos interligados, somos fogo e desejo Se te calo com beijo Me olha, me nota, entende esse cara apaixonado Não foge, se toca, não vê que somos mais que namorados Você é um anjo de vidro, alguém que eu preciso Tem a delicadeza da flor Meu verso poema é minha pequena Esquece o mundo e vem provar meu amor Anjo de vidro, alguém que eu preciso Tem a delicadeza da flor Meu verso poema é minha pequena Esquece o mundo e vem provar meu amor Não para de fazer isso comigo Às vezes eu me sinto invisível Você não tem ideia da minha paixão E o que sinto no meu coração Te vejo nos meus sonhos toda noite Te sinto mesmo se estamos longe Somos interligados Somos interligados, somos fogo e desejo Se te calo com beijo Me olha, me nota, entende esse cara apaixonado Não foge, se toca, não vê que somos mais que namorados Você é um anjo de vidro, alguém que eu preciso Tem a delicadeza da flor Meu verso poema é minha pequena Esquece o mundo e vem provar meu amor Anjo de vidro, alguém que eu preciso Tem a delicadeza da flor Meu verso poema é minha pequena Esquece o mundo e vem provar meu amor Anjo de vidro, alguém que eu preciso Esquece o mundo e vem provar meu amor Para de fazer isso comigo